Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que assistem esse vídeo, dia 27 do 12, estou aqui aplicando um produto nessa área, aplicando uns adubos foliar, muita gente sempre me pergunta o que você aplica no maracujá, então eu estou mostrando vocês aqui hoje, eu aplico, muita gente me perguntando e aí eu, sem tempo para fazer os vídeos, eu vou te fazer um vídeo aqui, mostrando o que é que eu aplico, eu sempre gosto de aplicar à noite, mas esses dias eu estou numa correria retada aí, e estou aplicando de dia, como não tem mangangá andando na área, eu gosto de aplicar por causa do mangangá, ele como não tem flor agora, então ele não está andando aqui, então estou aplicando, aproveitando para aplicar de dia, eu estou aplicando esse aqui, o Link Plex, Calcio, Magnésio e Boro, que o maracujá precisa bastante, eu apliquei ele uma vez por semana, esse aqui, junto com esse Bio Caim, Gaim, Bio Gaim, que esse aqui é algas, base de algas, produto muito bom, ele tem 9% de potássio, e o restante é a parte de algas, tem 12%, então um produto que se utiliza em uva, manga, maracujá, melão, coco, aplica em qualquer cultura, ele ajuda ao sol não queimar tanto as plantas e reter água na folha, ele não desidratar tanto as plantas, porque o calor estava demais, é a sorte de umas duas chuvas aqui agora, chuvas pequenas, mas já deu uma esfriada no clima, deu uma melhorada, eu apliquei esse produto aqui, que é um adesivo, mas ele tem um TO de nitrogênio, 5% de nitrogênio, já serve também como adubo foliar, estou usando o Politrim para trips e alguma lagarta que tenha, e eu estou utilizando esse aqui, esse Aceta, que é para cigarrinha, ele pega mosca branca e cigarrinha, muito bom esse produto, eu tenho umidade muito bem aqui, dosagem baixa, então ele é um produto muito bom, esse aqui eu utilizo na época do Mangangá, aqui tem o Mangangá para poder espantar as abelhas, eu conecto, eu uso o Dimexion também, na área, e aí, uma vez na semana eu aplico, como as plantas estão bem formadas, já está vindo a outra rama nova, está saindo agora, abrolhação nova, para vir uma nova florada, porque essa que veio agora abortou toda, o calor, o calor perdi todinha, essa área aqui, já está vindo a abrolhaçãozinha nova, e o calor abortou toda, então as plantas bem só, isso aqui foi o sol, ok mano, o sol estava demais, intensidade, não é doença, foi sol, o sol estava muito quente, pode ver que está uma planta limpa, não tem doença, agora o negócio é que o calor foi demais, 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 eu perdi essas 52 linhas aqui, ó, todinha, de florada, aqui tem mil plantas, eu perdi a florada dela toda, o que aproveitou aí, é muito pouco, é um frutinho perdido ali, outro lá, mesmo fazendo polinização, e não teve recursos não, para segurar não, aí aqui agora eu estou aplicando esterco, de bode, aqui, já está curtido, fiz um 1010 embaixo também, e estou aplicando esterco, planta por planta aí, ó, estou botando uma pá cheia por planta, e é o que eu estou fazendo, fora os foliares, para vir uma rama nova e estourar nova florada, mas a rama já está começando a abrolhar já, ó, com essa chuva ele deu uma melhorada no clima, e agora, ó, você pode ver uma planta forte, planta forte, e é nova, eu não tenho nenhum ano essas plantas, eu plantei elas em março, é, eu acho que foi em março que eu plantei elas, vamos ver como é que está a estrutura da planta, ela está da alta, com dois metros de altura, está bem formada, agora o problema só foi o calor, rapaz, ano passado, na época dessa aqui eu estava colhendo aí muito maracujá na outra área que eu tinha ali, mas esse ano foi fraco demais, porque o calor não deixou produzir, é tanto que os preços estão aí, aqui na região aí estão rodando aí maracujá, até 170 reais a caixa, então, uma madrinha minha mandou de São Paulo para cá as fotos de maracujá lá, de 26, 27, 28 reais o quilo lá em São Paulo, nos supermercados, então, é, está muito alto, maracujá, se estivesse produzindo, ele maracujá de 60 reais, 70, 80, 50 reais maracujá você já ganha dinheiro, o problema é que esse ano o calor não deixou, rapaz, foi fora do normal, eu com as plantas deste tamanho formadas, sem poder ganhar dinheiro por causa do clima, é assim mesmo, agora eu vou adubando ela, deixando bem sadiazinha para poder, aí lá, vem uma nova florada aí, agora, se Deus quiser, vai segurar, e produzir, né, que a produção foi baixa, 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 e não é por falta de adubação, não é por falta de pulverização, não é por falta de água, que é irrigada todo dia aqui, todo dia, todo dia, e foi só o calor, rapaz, o calor foi demais, demais, mas é assim mesmo, tamo junto aí, meu povo, valeu!